Aprender um novo idioma tem se tornado cada vez mais importante. Você fala quantas línguas? Aprender um idioma, tanto o inglês quanto os outros idiomas, ele abre portas. Pra gente é importantíssimo, tanto profissionalmente como culturalmente. Hoje em dia, ter um segundo idioma não é mais uma opção, é primordial. Se eu quero conseguir um bom trabalho, preciso ter um outro idioma além do português. Tudo o que você tiver a mais é melhor para você como candidato. A importância de se estudar um outro idioma se encontra em várias coisas. Uma delas é a cultura, né? Se aprender sobre uma nova cultura, você está mais familiarizado, que não existe só o que tem ao seu redor, tem algo mais. Na perspectiva aqui do Centro de Línguas, da forma como a gente trabalha, uma metodologia inovadora, uma metodologia que faz o aluno participar, ah, então faz o aluno interagir. Já ouviu falar em CEL? Hum, significa Centro de Estudos de Línguas, que tem como objetivo fortalecer o ensino dos idiomas estrangeiros. As vagas são destinadas aos alunos de ensino fundamental e médio, e também a comunidade em geral com o ensino médio completo. Em Rio Branco, são distribuídas vagas para o curso de inglês, espanhol, francês e italiano. Já para Cruzeiro do Sul, as vagas são divididas entre inglês e espanhol. Se você quer estudar um outro idioma e adquirir novos conhecimentos, procure uma escola de idiomas ou um monte de grupos de estudos. Eu falo inglês há aproximadamente 4, 5 anos. E quais os benefícios de estudar um outro idioma te trouxeram? Bom, além do conhecimento, que é muito importante, me trouxeram o benefício da facilidade para entrar no mercado de trabalho, porque a gente sabe que hoje em dia é muito competitivo e precisa ter um diferencial. E realmente o idioma é um diferencial. Segundo os da CI, Central de Intercâmbio, os idiomas mais procurados pelos brasileiros são inglês, espanhol, francês e italiano. Tanto para a área pessoal quanto para a área profissional, porque sabemos que se você tem um inglês, você tem um a mais. no seu currículo, é muito importante, né? Para todas as áreas da vida, você tem um idioma a mais no seu currículo. O espanhol tem uma importância muito grande para a gente, principalmente não só no âmbito nacional, internacional e nacional, mas para a gente aqui em relação a fronteiras, né? Nosso estado é privilegiado porque ele é rodeado por países que falam o idioma espanhol, né? Se você quer estudar um outro idioma, nós já temos pelo menos cinco bons motivos. Viajar pelo trabalho. Se seu objetivo é crescer profissionalmente, então você deve estar preparado para realizar viagens internacionais pela sua empresa. Isso exige fluência em outros idiomas. Se sua empresa ou empregador ainda não possui negócios ou parceiros internacionais, você pode usar sua influência com outro idioma para abrir este horizonte. Torne-se indispensável. Quando você tem algo que é difícil de encontrar, como influência em idiomas mais complicados como russo ou mandarim, é muito mais fácil de tornar-se indispensável ou requisitado no mercado de trabalho. Aqui ao meu lado eu tenho o João Vito, que é advogado e fala inglês. João Vito, há quanto tempo você fala inglês? Eu fiz curso durante bastante tempo, fiz CNA, concluí CNA. O inglês é essencial para tudo, principalmente na minha área, as pessoas acham que não do direito, mas, por exemplo, decisões do Supremo ou do STJ, eles utilizam termos em inglês, por exemplo, leading case, common law. Então, assim, você tem que estar por dentro, né? Para você entender, principalmente na área de atuação do direito também, é muito importante, fundamental. Falar outro idioma ajuda você a se manter consciente do mundo ao seu redor, pois você tem acesso a mais informações do que normalmente teria. Entender as diferenças culturais é uma habilidade muito importante para as grandes empresas. E lembre-se, o português não é uma língua comum. O mandarim, inglês e espanhol são as línguas mais faladas ao redor do mundo. Infelizmente, o português não está nesta lista e você precisa se dedicar a outros idiomas. É fantástico você começar a estudar a história de outro lugar, a cultura de outro lugar, pelo idioma. Isso desperta curiosidade, além do que? Além das exigências do mercado de trabalho e também é turismo, né? É uma forma de você viajar. E eu já estou sabendo que você montou um grupo de estudos com amigos. E aí, como surgiu essa ideia de montar um grupo de estudos para estudar quais os idiomas? Nós vamos estudar inglês. Uma exigência do mercado de trabalho e também para você conseguir se comunicar melhor com pessoas de qualquer outro país. Estudar outro idioma é mergulhar em outras culturas e adquirir conhecimento. É ampliar os horizontes. É muito bacana. É muito bacana. É. 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 Obrigado.